Paulo Figueiredo, o que você achou da noite de ontem? O que eu achei é o seguinte, eu fiquei observando o grande articulador, um dos presidentes por mais tempo da casa, sempre foi um grande articulador, dizendo que o governo não articulava. Ele saiu escorraçado, chorando, traído pelo próprio partido. E o candidato dele tomou um capote de dois para um. Isso tem a ver com escolhas políticas. Ele podia ter entrado para a história como presidente responsável por pelo menos três grandes reformas, por privatizações. Podia ter deixado um legado para o Brasil e para o povo brasileiro. E escolheu, em vez disso, tentar, no primeiro trimestre do ano passado, derrubar o presidente, virar uma espécie de semi-primeiro-ministro e paralisar o Brasil por um ano. Sai chorando. Eu queria chamar a atenção para um negócio que eu venho implorando, isso que vocês estavam conversando aí com o Zé, que há tempos eu imploro, eu imploro, ao contrário de alguns bolsonaristas, para que o governo tenha alguma espécie de articulação política com o Congresso. O Arthur Lira é o candidato dos meus sonhos? Não é. O Rodrigo Pacheco é o candidato dos meus sonhos? Também não é. Mas o Congresso que a gente tem é esse aí. Tem que dialogar com esses caras que estão aí. E o Centrão forma uma base importante. Se a gente não quer um presidente ditador, a gente fica ouvindo, ah, o Bolsonaro é um ditador, é um ditador, é um ditador. Nunca foi um ditador. Não seria nem que quisesse ser, e eu não acho que queira ser. Então precisa articular com o Congresso. E o Congresso que a gente tem tem uma qualidade, no mínimo, duvidosa. A gente precisa de alguém que tenha diálogo com esses caras. O que interessa para mim? Interessa para mim, como brasileiro, reforma. Eu quero reformas. As picuinhas passam e as reformas ficam. E o Arthur Lira está prometendo votar três reformas nos primeiros 100 dias. A gente está com o Zé aí, que é o meu guru nesse assunto. Ele pode dizer se isso vinga ou não vinga. Mas ele está prometendo. Está falando de PEC emergencial, falando muito de reforma administrativa. Eu confesso que, para mim, entre votar a primeira reforma administrativa ou tributária, eu não tenho preferência, não. Desde que vote alguma, primeiro, eu acho a reforma administrativa muito importante. Se a gente tiver agora, no segundo mandato, no segundo metade do mandato do Jair Bolsonaro, essas reformas passando, nós teremos aí um dos melhores governos da história do Brasil. E eu espero muito que tenha. Eu acho que o brasileiro deve avaliar, sim, o governo ao final dos seus quatro anos, e não no meio do caminho. E ver. O governo fez um bom governo? Aprovou as reformas? Brigou pelas reformas? O que saiu desse governo? E depois de fazer esse balanço, aí a gente decide se elege ou não o presidente. Não dá para fazer igual está querendo fazer o Kim Kataguiri, o pessoal do movimento Birrinha Livre, de querer tirar o presidente no meio do caminho, dizendo assim, ah, ele teve um primeiro ano reformista, um segundo ano foi ruim, e agora a gente quer fazer um impeachment, não sei o quê, blá, 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 blá. Então, a gente perguntou aqui no Mone, né, para o Kim Kataguiri, Kim, se o presidente se comprometer com as reformas, você, e continuar fazendo reformas agora, você apoiaria o governo? Ah, não, não apoia, eu quero impeachment. Então, essa é uma escolha que cada um vai ter que fazer lá dentro da casa, e a gente vai julgar daqui a dois anos, não só o presidente pelas suas reformas, mas também os congressistas pelo seu compromisso com o Brasil e com as reformas.